O Senado concluiu na tarde de hoje a primeira parte da votação da reforma da Previdência. Cinco destaques foram rejeitados ou retirados da pauta. A análise em segundo turno ainda não tem data para ocorrer. O texto base da mudança nas aposentadorias foi aprovado em primeira votação na casa durante a madrugada. Foram 56 votos favoráveis e 19 contrários. No entanto, o governo sofreu uma derrota quando o plenário rejeitou critérios mais rígidos para o abono salarial defendidos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Logo depois, a sessão foi encerrada para que fosse retomada hoje. Com a derrota sobre o abono salarial, a economia prevista com a reforma passou para R$ 800 bilhões em uma década, 76 bilhões a menos do que esperava o governo. Após o desfalque, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou uma série de reuniões que teria nesta quarta-feira com os senadores do PP, PSD e MDB. Mas, oficialmente, o ministério disse que as reuniões foram canceladas porque o governo estava fechando a reforma do Estado e negou represália. Guedes já determinou à equipe econômica que refaça todos os cálculos da proposta que vai reestruturar os repasses de recursos a estados e municípios. A ideia é que cada bilhão retirado das economias da reforma da Previdência seja descontado do valor que seria repassado aos governos regionais no Pacto Federativo. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a reforma e afirmou a um grupo de simpatizantes que sem as mudanças nas regras das aposentadorias e pensões, o país quebra em um período de dois anos. E disse lamentar ter de aprovar a medida. A reforma ainda precisa passar por uma segunda votação no Senado. A data ainda não está definida, mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do DEM, acredita que a sessão ocorra até o dia 15 deste mês.